Vale a pena entrar com recurso em relação à nota da redação, a nota atribuída pela banca? Bom, essa é a mensagem que eu mais recebo lá no meu Instagram, quase todos os dias, o pessoal manda no meu Instagram, laesso__prof, para eu avaliar a redação, se cabe ou não recurso, de acordo com a nota que a banca deu. Então, eu já peço para o candidato enviar para mim um espelho da redação e os quesitos avaliativos, cada critério que estava lá no edital. E aí, o candidato tem uma nota em cada quesito, daí eu avalio. Se cabe recurso ou não, com base no texto e as notas atribuídas pela banca. Em alguns casos, não cabe recurso, em outros, cabe. Então, eu falo assim para o candidato, olha só, quando você estiver com o espelho da redação, tente procurar um professor para avaliar, mesmo que sua nota esteja alta, né? Porque alguns candidatos pensam assim, ah, eu tirei 90 de 100 pontos, então eu nem vou entrar com recurso porque eu sei que não vou ganhar. Depende, eu já consegui 4, 5 pontos para candidato que estava com 90 e foi para 94, 95 de 100 pontos possíveis. Então, é sempre bom você avaliar, né? Pedir para um professor especialista em redação para concurso público, avaliar o seu texto, se cabe ou não recurso. Olha só um exemplo. Estou aqui com uma redação de um candidato que fez o concurso para técnico-judiciário, área administrativa, e aí mandou para mim o espelho da redação, eu li a redação e os critérios avaliativos. Nesse caso específico, não cabe recurso. Eu falei para o candidato, tirou 83 pontos de 100 possíveis. Então, eu analisei aqui o texto, vi a nota em cada quesito, então a banca estava avaliando aqui a parte de conteúdo, que foi basicamente os argumentos que o candidato utilizou para aprofundar em relação ao conteúdo. Cobrou aqui a estrutura textual, coesão, coerência, expressão na construção do texto. Então, eu analisei aqui e falei para o candidato, olha só, não cabe recurso, não vale a pena você entrar com recurso, porque eu daria a mesma nota que a banca avaliadora deu. Eu não vi possibilidade de majorar a nota, né? Então, quando eu estou avaliando uma redação, eu busco ali ver se a banca avaliou algum quesito, algum critério de maneira equivocada. E aí, se eu perceber que cabe recurso, eu vou e falo para o candidato, olha só, é interessante você entrar com recurso no quesito B e C, né? Por exemplo, coesão e argumentação, porque a banca te deu a nota baixa e eu acho que você merecia um pouquinho mais pelos argumentos e pela construção textual que você apresentou de acordo com o espelho que eu estou avaliando. Entende? Então, quando você receber o espelho da redação, peça para um professor avaliar, né? Independente da sua nota. Em alguns casos, cabe recurso, outros não. E procura um professor que não cobre, igual eu, eu não cobro para avaliar, só avaliar. E aí, se tiver de fazer o recurso, eu vou fazer. Outra questão também que você tem que ficar ciente em relação ao recurso é o seguinte, você tem que avaliar a sua situação ali, né? Se vale a pena ou não. Às vezes você vai ganhar 0,2 e não vai fazer diferença nenhuma na sua colocação. Então, às vezes você vai pagar um valor caro ali no recurso, né? 300 reais, 250, às vezes 400, depende da complexidade do recurso. E você vai ganhar ali décimos que não vai fazer diferença na sua classificação. Em concursos mais concorridos, 0,2, 0,5, 0,1, faz enorme diferença. Às vezes te dá ali 300, 500 mil posições. Mas tem concursos que são menos concorridos, às vezes ali, dependendo se você conseguir ou não majorar a nota, não vai mudar nada na sua classificação. Então, você tem que avaliar sempre esses lados, né? Esses pontos que são importantes em relação ao certame. Analisar o recurso como um todo dentro do processo seletivo. Se vai te ajudar na classificação ou não, né? E aí tem alguns casos específicos também, que assim, a redação valia 10 pontos. E aí o candidato tira 4,9. Bom, aí sim eu oriento o candidato a fazer recurso. Ele precisa de um décimo, né? Se a média for 5, para não ser desclassificado. Então, neste caso eu oriento. Faço recurso, mesmo que o avalador, né? O professor diga que tá difícil de aumentar a nota, mas 0,1 não é tão difícil. Então, neste caso, e às vezes é o último meio que o candidato tem de ser aprovado no certame, então eu oriento fazer. Mas em algumas situações não vale a pena, né? Então, eu já vi candidatos que tirou 95 pontos e queria aumentar a nota de qualquer jeito. Eu falei, bom, não cabe recurso. Ah, professor, eu quero tentar ir para 100 pontos. E a redação valia 100. Então, eu tenho que analisar caso a caso. Eu sei que muitas pessoas vão para o meu Instagram, por meio dos vídeos que eu tenho aqui no YouTube, sobre recurso de prova exclusiva. E eu respondo todos. Então, se você parou neste vídeo e quer fazer um recurso, analisar se a sua redação cabe ou não, é só entrar em contato com o meu Instagram, Laesso Underline Prof, que eu analiso a sua redação para ver se cabe ou não o recurso. Tá bom? Eu já ajudei vários candidatos e eu fico muito feliz com esse trabalho. Às vezes, a banca avalia de maneira equivocada e por meio do meu recurso, da minha avaliação, do texto, do recurso que eu produzo, o candidato consegue entrar lá no seu serviço público, né? Ser nomeado. E é o que me deixa mais feliz, né? Ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos. Tá bom? Então, se você parou neste vídeo e precisa fazer recurso, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, Laesso Underline Prof, que eu vou avaliar sem cobrar avaliação, tá bom? Só cobre se tiver de fazer o recurso. E eu quero ajudar você a aumentar a sua nota, se for possível, tá bom? Então, se você gostou deste vídeo, dessas dicas, dessas orientações, não esqueça de inscrever-se no canal, tá bom? Siga lá o meu perfil no Instagram, Laesso Underline Prof. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.